Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a cerimônia de posse de Guilherme Afife Domingos, como ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. A cerimônia começa neste momento no Palácio do Planalto. Acompanhe. Dando início a esta cerimônia, a senhora Presidenta da República assina o termo que dá posse ao senhor Guilherme Afife Domingos no cargo de ministro de Estado-Chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República. Convidamos o ministro Guilherme Afife Domingos a assinar o termo de sua posse. Obrigada. Obrigada. Tem a palavra neste momento o ministro de Estado-Chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, Guilherme Afife Domingos. Muito obrigado, excelentíssima Presidenta da República, senhora Dilma Rousseff. meu caro vice-presidente da República, Michel Temer, meu caro senador, presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, meu caro presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo Alves, minha cara ministra, chefe da Casa Civil, doutora Gleis Hoffmann, meu caro doutor Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, meu caro José Paulo Dornelis Cairoli, presidente da CACB, Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, e meu caro Rogério Amato, presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo e na pessoa dos quais eu cumprimento a todos os presidentes e companheiros de entidade que nos acompanham há mais de 30 anos na luta em defesa da micro e pequena empresa. Meu caro presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá, na pessoa de quem eu saúdo a todas as lideranças sindicais, que também sempre apoiaram o movimento dos pequenos empreendedores. Meu caro Luiz Barreto, presidente desta grande instituição, que é o SEBRAE Nacional, com o qual nós vamos estabelecer uma grande parceria para chegar em todos os rincões do Brasil. Minhas senhoras, meus senhores, meus familiares, minha esposa, meus filhos e irmãos, eu me sinto emocionado neste momento e agradeço, presidente Dilma, esta oportunidade que a senhora me dá de poder continuar a bandeira da minha vida. A luta dos pequenos e pelos pequenos sempre foi uma obsessão. Vivia a época do milagre econômico, e a época do milagre econômico no Brasil era marcada por uma forte concentração das fusões, incorporações. As nossas escolas ensinavam os alunos a trabalharem nas grandes estatais que se formavam ou nas grandes multinacionais. Não se falava da pequena empresa. E eu, como empresário, sentia essa angústia de não estar sendo identificado dentro daquele momento da nossa história. E eu sabia que a força está nos pequenos. Foi aí que eu ingressei neste movimento, na Associação Comercial, em 1976. Em 79, nós organizamos o primeiro movimento político, que foi o Congresso Brasileiro das Pequenas Empresas e muitos companheiros que aqui estão participaram daquele grande momento. Foi histórico. E ali, nós desenhamos o que seria o primeiro diploma legal de um tratamento diferenciado. E graças ao apoio de uma pessoa que eu tenho um grande carinho e de saudosa memória, o ministro Hélio Beltrão. O ministro Hélio Beltrão abraçou a bandeira para encaminhar o Estatuto da Microempresa. E nós fizemos o segundo, o terceiro congressos, consolidando a ideia, e viemos à Brasília, no Congresso Nacional, fazer o quarto Congresso Brasileiro da Pequena Empresa. E ali foi aprovado o primeiro diploma, o Estatuto da Microempresa. E o ministro Hélio Beltrão me dizia, mas não fizemos, porque a Constituição não tem um dispositivo claro do tratamento diferenciado. E foi com esta incumbência que eu fui para a Assembleia Nacional Constituinte. Defender este princípio, tive grande orgulho de ter uma imensa votação ao lado do saudoso doutor Ulisses Guimarães e ao lado do querido ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fomos os três mais votados do país. A microempresa é colocada, então, na pauta da política nacional. E, por unanimidade, com a aliança de todos os partidos, conseguimos o artigo 179, que determina o tratamento diferenciado. E foi com esta incumbência e missão que nós, mais tarde, já saindo da vida pública, meus companheiros me chamaram para a Confederação das Associações, quando, então, sentei no SEBRAE. E, dali, fui à presidência do SEBRAE e a missão era regulamentar o artigo 179. Renan, Michel, Henrique, todos se uniram porque esse projeto de regulamentação nasceu no Senado. E quero render aqui as homenagens ao presidente de então, nosso amigo José Sarney, que de cara falou contem que nós vamos aprovar por unanimidade. E foi assim... E foi assim, numa grande aliança, que nasce o Simples. O Simples, que, através dos tempos, foi sendo aperfeiçoado. E, recentemente, no governo Lula, nós tivemos o Super Simples, que foi um golpe de morte na burocracia, porque obrigou a unificação de procedimentos e nos deu o caminho da futura reforma tributária, porque nós não podemos ter mais 500 balcões de recolhimento de tributo. A moderna tecnologia nos permite fazê-lo numa só. E, depois, os entes rateiam para poder desburocratizar o sistema. Então, o Super Simples deu um passo extraordinário. E, depois, eu tive o privilégio de trazer ao presidente Lula a proposta do MEI, do Microempreendedor Individual, que é um dos grandes programas de inclusão social que existe no país hoje. E agora, presidente, vem o desafio. O desafio que me honra e me emociona. ser o primeiro ministro da micro e pequena empresa da história do Brasil. A senhora teve a coragem de enfrentar e criticar tantos ministérios. Todos nós criticamos que gostaríamos que fosse mais enxuto, mas esse ninguém pode criticar, porque esse não é um ministério de execuções. É um ministério de integração. É um ministério de articulação. E aqui vejo todos os nossos ministros aqui presentes, nós vamos ter que articular uma ação conjunta. O ministério tem que ser pequenininho, tem que ser modesto, mas tem que agir com inteligência para poder ser um ministério que costure no executivo e, principalmente, costure no legislativo, como já o fizemos tantas vezes na nossa história, meu caro Renan, que muito nos ajudou sempre quando na presidência do Senado. Por isso, vejo aqui rostos de tantas pessoas que me trazem memórias. Vejo ali, meio escondidinho, o Henrique Argrives, que também muito nos ajudou para fazer o simples. Micro e pequena empresa e a bandeira dos pequenos e do empreendedorismo não é bandeira partidária, é uma bandeira nacional, é uma bandeira em que todos nós temos que nos unir em torno desse objetivo. E, para isso, eu queria dizer que esta estrutura é muito simples, muito simples, que nós vamos começar a montar agora. Ela está na cabeça, é o sonho, de ter só duas secretarias muito importantes. Uma secretaria de racionalização e simplificação, cuja missão é desregulamentar. Nós temos que ter obsessão por desregulamentar, desapertar, deixar livre. A outra, a secretaria de competitividade, missão, aumentar a lucratividade. E aí nós temos os vários departamentos que se integrarão com missões específicas e a primeira delas é aquela que coloca o Brasil numa posição muito incômoda no ranking do Doing Business do Banco Mundial. Eles medem o grau de apoio ao empreendedorismo por vários itens e o principal é a abertura e fechamento de empresas. Abrir a teta mais rápido, mas fechar é impossível. esse é um primeiro grande desafio que nós temos que enfrentar. E o pior, que isto é medido na Praça de São Paulo, que tem uma burocracia horrível. O querido amigo Gilberto Kassab sabe o quanto que nós tivemos que lutar para poder desregulamentar, porque você cria empresa, mas 80% das empresas não tem alvará, não tem licença e eu posso dizer a vocês hoje e afirmar com convicção que o excesso de burocracia é um grande biombo da corrupção. E, por favor, não me entendam mal sobre a burocracia. Burocracia é como colesterol. Tem o bom e tem o ruim. O bom, que é o serviço público exemplar, é aquele que lubrifica as artérias, permitindo o fluxo. O ruim é aquele que entope, atrapalha, é aquele que impede o desenvolvimento do país. É esse que nós vamos combater, a má burocracia. E, dentro dessa linha, minha cara presidente, eu me lembro muito bem quando o Fernão Brodel esteve pela última vez no Brasil por volta dos anos 80. ele que foi um dos fundadores da Universidade de São Paulo ao lado de Lévi-Strauss da escola francesa. Um dos maiores estudiosos da civilização e capitalismo que o estudou por cinco séculos no Mediterrâneo. E ele fez um diagnóstico à época que muito me impressionou. e aquilo ficou na minha cabeça. A crise da virada do século é uma crise de Estado e das grandes estruturas. Os Estados tentam passar seus controles e seus custos para a sociedade. A sociedade reage e preste atenção na reação dos pequenos porque quem faz a história não entra para a história. Quem faz a história é o cidadão comum e a sua necessidade de sobrevivência no dia a dia. Na hora que o conjunto da sociedade vai numa direção sai da frente porque muitas barreiras serão demolidas e vai se criar um novo conceito e um novo modelo. Nós vamos ter que correr atrás para saber o que eles estão fazendo. Hoje, não é no Brasil, é no mundo, o The Economist agora fala sobre o papel das pequenas empresas em todos os países em crise. Deixe-os livres para serem criativos. Desamarre, vamos fazer um corte que é exatamente para dar liberdade para eles buscarem o caminho e nos mostrarem o caminho. Nós temos que ser humildes em respeitar o caminho da sociedade que quer produzir. Apoiá-lo sim, mas se possível não atrapalhar essa caminhada. Presidente, eu me sinto muito feliz por essa recepção, muito feliz pelo seu apoio. O Kassab, meu querido amigo e companheiro de muitos anos, sabe e sempre foi um testemunho, confie na presidenta Dilma. Ela é afirmativa, ela tem coragem e coragem significa coragem, agir com o coração. Portanto, presidente, conte com o apoio deste mundo que aqui está, dos nossos companheiros de todo o Brasil que estão aqui presentes, que participaram deste movimento desde o começo. Vamos correr o Brasil de norte a sul, porque com o apoio de uma presidente com esta coragem, nós vamos conseguir muitas coisas. Este não será o Ministério da verba, será o Ministério do verbo. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, a senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Bom dia a todos. Eu queria saudar o nosso vice-presidente da República, Michel Temer, o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, e cumprimentar de maneira muito especial o ministro de Estado, chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afife Domingos. E queria cumprimentar e saudar a senhora Silvia Maria Domingos, acompanhados de seus filhos, de seus familiares. Sejam muito bem-vindos. Queria cumprimentar os ministros e as ministras de Estado, cumprimentando a ministra-chefe da Casa Civil, Gleice Hoffmann. Cumprimentar o presidente do Partido Social-Democrático, Gilberto Kassab, o presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, Benito Gama, o presidente do Partido Republicano Brasileiro, Marco Antônio Pereira. Cumprimentar o vice-presidente do Partido Socialista Brasileiro, Roberto Amaral. Cumprimentar os senhores senadores aqui presentes, José Pimentel, Armando Monteiro, Eduardo Lopes, Gim Argelo, Sérgio Petecão e Valdir Raup. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados federais aqui presentes, cumprimentando os... Vou cumprimentar uma mulher, a Marinha Raup. Através da Marinha Raup eu cumprimento todos os deputados e as deputadas. Queria cumprimentar também o Luiz Barreto, presidente do SEBRAE. o presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, José Paulo Dornelis Cairoli. E por intermédio do Cairoli eu cumprimento todos os representantes das micro e pequenas empresas e empreendedores individuais aqui presentes, bem como os presidentes das associações também aqui presentes. Cumprimentar meu querido presidente da UGT, Ricardo Patá, e ao cumprimentar o Ricardo eu cumprimento todos os demais representantes sindicais. Cumprimentar os senhores jornalistas e as senhoras jornalistas, senhores fotógrafos e cinegrafistas. no início do meu governo, em março de 2011, eu encaminhei ao Congresso a proposta de criação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. e naquela época como hoje me movia a convicção da importância das micro e pequenas empresas para um país como o Brasil. e eu queria dizer aos senhores que eu acho que a importância das micro e pequenas empresas, ela evolui, ou seja, ela se torna cada vez maior quanto mais desenvolve um país, quanto mais cresce a sua complexidade econômica e quanto mais se desenvolvem as relações complexas entre os diferentes setores da economia, ao contrário do que muitos pensam. A micro e pequena empresa é, de fato, um espaço, eu diria, econômico e institucional que é essencial para uma sociedade, porque ela, a presença dela numa sociedade, numa economia, cria um tecido social e um tecido econômico muito mais forte e estabelece nessa sociedade uma relação extremamente importante entre grandes empresas, entre médias empresas e toda a população de trabalhadores, de técnicos, enfim. A micro e pequena empresa é também um local especial para gerar inovações científicas e tecnológicas, ou seja, aplicando conhecimentos científicos e tecnológicos. Nas micro e pequenas empresas, muitas vezes, está, nelas está a origem e o processo de geração e difusão de inovações. Ao mesmo tempo, ela contempla, num quadro de uma sociedade moderna, ela contempla a presença do setor serviços de uma forma muito especial. Por isso, é com satisfação que presido essa cerimônia, sobretudo porque eu acredito que a posse do ministro Guilherme Afif Domingos traz para essa questão da microempresa a pessoa certa para o lugar certo. E a pessoa certa, porque eu acredito que é um reconhecimento de direito e eu tenho certeza da população brasileira que o ministro foi o mais importante formulador e, ao mesmo tempo, o representante de milhões de cidadãos comuns que têm na micro e pequena empresa o objetivo das suas vidas. Milhares de cidadãos comuns com esse objetivo. E o ministro formulou e construiu a pauta da microempresa no nosso país. Ele descreveu, eu não vou repeti-lo, mas eu queria fazer alguns destaques. Colocar a microempresa e a pequena empresa, ou seja, o pequeno negrócio de um grande empreendedor na pauta, significava e ele tem toda razão. Primeiro, reconhecer, através da Constituição, que era não só possível, mas era correto tratar a microempresa de forma diferenciada. Isso é um passo fundamental, porque esclarece e torna o terreno no qual a microempresa trabalhará algo reconhecido pela Constituição do país. nós temos certeza que a pessoa certa está no lugar certo, porque todas as qualidades do ministro Guilherme Afif Domingos são aquelas indispensáveis para tratar dessa questão. Eficiência, experiência e visão estratégica. e esse conjunto de qualidades vai permitir que ele exerça bem essa função. E por que um novo ministério? No Brasil, nós temos de ter e de reconhecer que é necessário um processo de expansão para depois haver um processo de redução e afinamento. nós precisamos de políticas focadas. O ministro será responsável por essa política focada das micro e pequenas empresas. Mas as micro e pequenas empresas têm inter-relação com todos os ministérios, como ele disse, mas têm, sobretudo, uma questão estratégica para o país no quadro e na conjuntura que nós vivemos, que é a questão da desburocratização. Quem mais? Quem mais sofre? Todo mundo sofre com a burocracia, mas quem mais sofre são as micro e pequenas empresas. E é extremamente feliz a comparação do ministro da burocracia com o colesterol. De fato, tem a boa burocracia, que é a regulamentação correta que o Estado tem de fazer. Mas há a péssima burocracia, a burocracia que, ao invés de dar suporte ou ajudar a desenvolver, entrava. E esta é uma questão que está no cerne da expansão da pequena e da microempresa. É necessário em todas as atividades desburocratizar o país. Daí, porque é muito importante que esse ministério seja um ministério do verbo. O ministro está sendo modesto, vai ser também da verba, ministro. Por que vai ser da verba? É porque a micro e pequena empresa precisam de uma política de crédito, precisam de uma política tributária, precisa que nós tenhamos claro o papel dessas milhares e milhões de empresas espalhadas pelo nosso país e que nós levamos a essas empresas as condições para se expandirem, melhorarem e jamais tentemos qualquer processo que sirva para entrava-las. e eu acho que a gente tem de ter consciência da expressividade já hoje desse segmento no Brasil. Nós temos hoje formalizadas 7 milhões e 400 mil micro e pequenas empresas, também com micro empreendedores aí incluído, representando 99% das empresas formalizadas do país e gerando 11 milhões de empregos. Esse imenso contingente de pequenos negócios, ele teve um grande impulso quando nós simplificamos e tornamos o super simples um instrumento de expansão ao unificar os tributos num só boleto e reduzi-los também, e reduzi-los. nós tivemos um outro impulso quando, reconhecendo a importância através, inclusive, dessa sugestão do ministro ao então presidente Lula, do estatuto do micro empreendedor individual, nós conseguimos formalizar milhões de pequenos negócios, nós começamos 810 mil, se eu não me engano, em setembro de 2011, e hoje nós temos quase 3 milhões de micro e pequenos, de micro empreendedores individuais. Depois, nós fizemos o crédito produtivo orientado, que também serviu de impulso para esse processo, porque tratava-se de dar crédito de forma simplificada para micro empreendedores individuais. E os senhores saibam que hoje, inclusive, eu trago uma ótima notícia. Esse projeto que se chama Crescer, que é o microcrédito produtivo orientado, nós conseguimos expandi-lo de forma muito significativa, atingindo já mais de 5 bilhões de reais. E também conseguimos que as pessoas tivessem acesso àquele primeiro dinheiro, ou para capital de giro, ou para comprar seus equipamentos para estabelecer seu sonho, que era ter um pequeno negócio. E hoje, aqui, eu aproveito a posse do ministro para, mais uma vez, eu fiz esse anúncio quando eu compareci em São Paulo à posse da Associação Comercial de São Paulo e do presidente da Federação de Associações Comerciais do Estado de São Paulo. eu fiz um anúncio que foi que nós estamos reduzindo os juros desses empréstimos de 8% para 5%, portanto, juros zero. Eu tenho certeza que o ministro vai contar com o apoio das associações comerciais de todo o país, vai contar com o apoio do Sebrae, mas eu quero aqui dizer para os senhores que ele vai contar com o meu apoio e o meu interesse pessoal nessa questão. A importância que eu atribuo a esse processo no Brasil, eu acredito que no microempreendedor individual, na microempresa e na pequena empresa, está uma das sínteses do Brasil desse novo processo, que é um processo de desenvolvimento com inclusão social. Essa é uma das sínteses, esse é uma das sínteses do país. Recentemente, eu estava falando com o presidente Morse a respeito do significado da distribuição de renda para a conformação do mercado, para a conformação do mercado doméstico em países como o Brasil, países emergentes como o Brasil, o Egito, e dizia que a grande percepção é que a elevação do nível de renda, retirada da pobreza e formalizar cada vez mais a mão de obra era um processo que dava não só resultados sociais em termos de inclusão de cidadãos consumidores, mas também por causa de serem cidadãos e consumidores, conformavam a riqueza de um país, que é seu mercado interno também, que é um dos momentos estratégicos de um país é ter capacidade de ter uma âncora que é seu mercado interno, principalmente em momentos que cai a demanda internacional por bens e serviços. mas eu acredito que completa esse quadro a expansão de microempreendedores individuais, de microempresas e de pequenas empresas, tanto na área agrícola, quanto na área de serviços, quanto na área industrial, o fortalecimento desse segmento, que é um segmento expressivo e, além disso, faz parte do sonho cultural, o justificável sonho cultural de melhorar na vida de brasileiros e de brasileiras. E que isso compunha e compõe, eu acredito, um quadro de motivação para que as pessoas se empenhem e se tornem empreendedoras. um país, ele se compõe de momentos materiais, mas ele também se compõe de valores. E tecer esses valores, no caso do microempreendedor, do pequeno e da microempresa, é algo que constitui e melhora as características do nosso país e da nossa nacionalidade. e, por isso, quero dizer, o espírito empreendedor de brasileiros e de brasileiras pode agora contar com uma estrutura institucional de apoio com o ministro que vem de uma trajetória de construção de liderança nessa área e pode contar também com esse processo que é um processo estratégico para o Brasil hoje porque, de fato, altera a competitividade, que é desburocratizar o país, desburocratizar. Lá no ínfimo, no menor espaço existente, nós temos de tornar as coisas mais fáceis. e aí eu queria abrir aqui um parêntese para falar e fazer um apelo. Nós mandamos para o Congresso a medida provisória dos portos. No Brasil é inequívoco que o custo do Brasil venha evoluindo. Eu já fui da época que o custo do Brasil mais de mil pontos básicos era dado por questões financeiras e de capacidade de fazer face à dívida. Hoje, o custo do Brasil cada vez mais é infraestrutura e portos é algo estratégico nessa questão, é algo que está no cerne do problema da competitividade. nós não podemos desenvolver nosso país se não tivermos uma estrutura dos portos aberta ao setor privado. Não iremos desenvolver. Em qualquer mudança, eu sei que tem interesses consolidados e diante desses interesses consolidados, o novo às vezes atemoriza excessivamente. Eu quero dizer aos senhores que meu apelo é no sentido que o Congresso Nacional faça um esforço no tempo que resta, que é até quinta-feira, para aprovar essa que é uma das medidas estratégicas para esse país. Para além de qualquer outra questão legítima, as questões de diferença de opinião numa democracia, elas são legítimas, elas ocorrem e é isso que nós queremos, nós vivemos numa democracia. Não é que não seja possível a divergência, mas o que nós não podemos ter é o silêncio, é não discutir, é não debater. Acredito, portanto, que esse esforço é devido ao país no sentido de resolver um dos problemas estratégicos que é Portos. Eu só falo isso numa posse porque essa questão dos Portos, ela tem, eu diria assim, parentesco com a questão da desburocratização e o parentesco está não só em construir portos 24 horas, mas garantir que a nossa produção tenha acesso aos portos, sem barreiras, porque na burocracia tem vários tipos de barreira. Eu asseguro a vocês que o não livre trânsito de mercadorias constitui uma barreira desde os primórdios do desenvolvimento econômico. O controle de portos é um processo que até nós conhecemos. No processo de construção do nosso país, nós sabemos que a abertura dos portos às nações amigas, na verdade, era, naquele momento, uma quebra do monopólio colonial, pelo qual só os navios portugueses podiam comercializar a produção gerada em solo pátrio. Nós queremos hoje uma nova abertura, nós queremos que o acesso aos portos brasileiros seja direito de todos aqueles que produzem. É esta a ideia desta medida provisória. e ao mesmo tempo que assegure aos trabalhadores seus direitos. Uma coisa é compatível com a outra, tanto é que o acordo no que se refere à questão dos trabalhadores foi um acordo muito bem sucedido. Por quê? Porque também um país como o nosso só vai ficar de pé de forma competitiva de uma forma que não prejudique ninguém, não prejudique o empresário e não prejudique o trabalhador, o que nós provamos nessa medida através de negociações que isso era possível. E peço sobretudo que esse esforço ocorra. Assim sendo, eu quero dizer que eu encerro essa fala primeiro com uma convicção, a convicção que nós iremos fazer um grande trabalho, um grande trabalho no sentido de um trabalho intenso, dedicado e sempre olhando interesses dos micro e dos pequenos. Olhando esse interesse e vendo a forma pela qual o Estado pode ajudar e não prejudicar. Tenho esse compromisso com o ministro Afif, com o setor e com a população brasileira, porque quando o microempreendedor, o microempresário e o pequeno empresário ganhar, todos ganharão, ganharão todos sem exceção. Então, essa é a primeira parte da minha fala final. A segunda é que eu desejo ao ministro Guilherme Afif Domingos um grande trabalho à frente dessa que é um ministério que eu diria dos pequenos, mas que é um grande ministério. Muito obrigado a todos. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.